Oi pessoal, hoje eu tô aqui no City e eu e o Bruce e a Laura, que tá ali no canto, a gente vai fazer um vídeo respondendo perguntas. Eu fiz as perguntas pelo Instagram, se vocês não me seguem, meu Instagram é lica__coelho e eu posto bastante coisa nos stories lá, então se vocês quiserem é só seguir, eu vou deixar o link aí na descrição. Então a Laura tá com as perguntas aqui, na verdade eu que vou ler, mas tudo bem, o Bruce tá com sono, como sempre, então vamos lá. Bruce, não come o celular da Laura, você paga o outro do seu vídeo. Pergunta da Julia Rodrigues, as duas montam? Sim, nós duas começamos a montar aqui no sítio, que na verdade meu tio é vô dela, longa história, eu não vou explicar. Preguiça, aí... Bruce, vai pra trás. Nós duas começamos aqui, aí depois de um tempo eu comecei a fazer hipismo e agora acho que ano passado, né? Ano passado. A Laura começou a fazer saltos também. Próxima, da Bella Mello, do que pretendem se formar na faculdade? Veterinária. Eu também, eu quero fazer veterinária e só que eu quero trabalhar mais com a parte comportamental, psicologia. E eu quero fazer genética. É. Pra essa área. Próxima. Ai, ai. Da Larissa, que é da French Force. Phil, você se inspira em alguém no mundo equestre? Eu? Você. Ai, não sei. Eu gosto... Eu não me inspiro em ninguém porque... Tipo, eu não sei. Eu tenho muitas pessoas que tipo, eu admiro muito, só que eu não me inspiro em ninguém porque eu gosto de ser minha própria pessoa. É, cada um, sei lá, fazer o... É, só que eu admiro muito a Alicia Burton, que ela faz tackless e beatless com o cavalo dela. Eu vou tentar colocar uma foto dela aí. E ela é muito incrível. E é isso, eu gosto muito dela. Próxima. Lara, qual o seu cavalo favorito da Ípica, daqui, do City no caso, sem ser o seu? Eu acho que o Califa. O Califa. Amorzinho. Ele... Ah, ele é muito amor. Ele é. Todo mundo gosta dele. E ela tem dois cavalos aqui, o Jambo e a Jangada, que ela ganhou mais recentemente. Ai, saco. Bruce, onde você tá indo? Ele quer. Vai pra trás, vai, Phil. Vai. Muito bem, fica aí. Lika, prefere marcha batida ou marcha picada? Eu prefiro marcha batida. Eu acho mais bonito, mais elegante. Nossa, Deus, no caso. No caso, o Bruce é marcha batida, a Jangada é centro. E o Jambo mistura as duas. Ele faz o que ele tá tentando de fazer. Ele é muito estranho. Como você vai fazer ele começar a saltar? Ah, eu vou colocar um salto na frente dele, galopar até o salto e ver se ele solta. Se ele não saltar, a gente para. Se ele saltar, a gente continua. Eu acho que foi assim, todos os saltos que você fez até agora. Sim, sim, exatamente. Pergunta da Sofia Galdino. Saúde. Como foi sua sensação ao ver o Bruce depois de um ano sem vê-lo? Mano, foi incrível. Ele mudou muito. Ele mudou. Nossa, ele tá muito mais redondo. Ele só falta encher de músculo. Mas agora, não sei se vocês lembram, mas teve uma época que ele tava muito, muito mago. Então, tipo, ver ele bem assim hoje me deixa muito feliz. Né, filho? E ele também tava feliz. Ele é muito apegado ao Jambo, que eles são soltos juntos. Sim. Né? Ele dorme em cima da bunda do Jambo. É muito incrível. Então, ele tá feliz e isso me deixa feliz. Né? É santo. Que fofo. É um corte que o Pitico fez. Gente, o Pitico é meu cachorro. O Bruce tem a orelha cortada no meio por causa dele e agora tá com o corte aqui. Meu cachorro é um saco. De onde surgiu a paixão por os cavalos? Eu buguei a pergunta, mas sempre o meu. Sim, entendi. Pergunta da Maria Busata. Como que eu me sinto? Acho que comigo surgiu como eu vou por causa do Aras e praticamente ele me obriga. Porque, sei lá, eu fiquei com medo por um tempo e depois quando a Lica começou a eu vim, eu vim depois de um tempo e aí a gente começou a andar e aí surgiu por isso. A minha começou porque eu ganhei o Pitico, que é o meu cachorro. Ah, ele tá apoiando a minha. Aí, quando eu comecei a vir aqui por causa do Pitico, ele é um boiadeiro australiano, então ele fica aqui no sítio. Aí, quando eu comecei a vir pra ver o meu cachorro, o meu tio, que é o avô da Laura, falou, se você não começar a montar, você não pode mais vir aqui ver seu cachorro. Tipo, com certeza ele tava brincando, só que tipo, eu com 8, 9 anos, eu achei que ele tava falando sério. Aí eu me cagava de medo de montar, só que daí eu comecei a montar o Jumbo e tipo, eu me apaixonei real, aí eu comecei a fazer hipismo e tipo, só foi aumentando a paixão. O Jumbo ensinou todo mundo, né? Sim, ele é o professor tipo de todo mundo do sítio. Você gostaria de montar uma hípica e ser professora? Eu não, porque eu não gosto de criança. É, eu não sei, às vezes eu não tenho paciência. É, nós duas, é. Mas eu gosto de criança. Ela gosta de criança, eu não gosto. Eu não tenho paciência também. Próxima. Como são as andaduras deles, do Jumbo e do Bruce, no caso? Pergunta da Esther não sei o que. Do Jumbo, como a gente já falou, é meio bipolar. Ele faz o que ele tiver afim de fazer, às vezes é picada, às vezes é batida, às vezes até trote. Mas, mais pra batida. É mais pra batida, é. É mais troche por aí. Sim. Que é bem D2. Só que tipo, quando ele tá meio cansado, aí ele se arrasta e faz uma picada. Então é estranho. Já do Bruce é uma batida. Não é extremamente confortável, mas é muito confortável e é muito bonita. E tipo, ele rola muito bem. Não me bate, cavalo. E tipo, ele é muito incrível. Os dois, tipo, o Jumbo tá mijando. Falando nele. Falando nele. O Jumbo tá ali. A gente só não coloca os dois juntos, senão dá confusão aqui. Eles ficam se mordendo. Próxima. Nanda Roncone. Pergunta dela. Qual modalidade você não praticaria de jeito nenhum? Maquejada. Eu não sei. É porque eu sou uma pessoa muito medrosa e... Eu não sei. Eu não faria vaquejada porque é muito abusiva. Sim, sim. E gineteada, essas coisas, sim, eu não gosto. Sim. Não estar em cavalo chucro. Não gosto. Eu acho que agora, nesse momento, eu não faria três sambones porque... Sei lá, muita velocidade pra mim. É. Ah, mas, sei lá. Pergunta da Luana. Já montou um cavalo de tração? Que aqueles cavalos gigantes. Tipo, percheirão, sabe? É... Já. O primeiro cavalo que eu montei era um bretão. Eu tinha um ano e meio. E eu chorei quando eu desci dele. Minha mãe conta essa história como se fosse um orgulho da vida dela. Eu acho que não. Não. Eu não lembro como que foi. Mas eu gostaria de montar um de novo. Sim. É a pergunta da Julia Rodrigues. Quem começou a montar primeiro? Ah, acho que nós duas a gente vinha, tipo, pro cinti, quando a gente era pequena e começou a montar. Mas, tipo, a paixão mesmo começou mais ou menos ao mesmo tempo. Sim, é que na cidade do meu pai também eu tinha pônei. Então, eu montava lá. E eu fiquei com medo por causa de lá, porque eu caí. Mas, desde pequena. Eu acho que desde pequena, quando ela vinha pra cá, ela montava. É. E eu também, desde pequena. Sim. Perguntando a Lara. Quantos anos o Bruce tem? Ele tem nove. Só que daqui dois dias ele faz dez aninhos. Dia seis de março. Né, Fisa? Ele tá tipo, sai daqui, doida. Eu quero ir só pro passo. É, então. Pergunta da Bela Bassa. Qual foi a maior coisa que deixou marcada a amizade de vocês? Eu acho que as duas não saíram de cavalo. Porque foi por isso que a gente ficou próximas. É. Sim. Com certeza foi. Sim. Porque, tipo, a gente sempre se conheceu. Mas a gente, tipo, começou a conversar e, tipo, virou amiga só depois que nós duas começamos a montar juntas. Eu lembro quando o meu avô, eu lembro quando o meu avô falou, vamos lá pro sítio que tem Alice lá, sobrinha da chinesa e tudo mais, ela gosta de cavalo. E aí eu vim e, desde, sei lá, foi 2016 ou 2015, que a gente começou. É. E aí, foi. Sim. E, mas, tipo, se você tá falando de acontecimento, tipo, de um fato que aconteceu, é, acho que... Não, eu acho que não. Não tem, tipo, tudo que a gente faz junto é ficar bem marcado. Tipo, eu não sei ela, mas pra mim, isso fica. Sim. Eu lembro que... Eu fico desligando o celular dela. Foi, sei lá, eu acho que o carnaval de 2017. Pode ter sido. Porque foi o momento que eu mais fiquei com o cavalo depois dos acontecimentos que me deixaram comigo. É. E também pra mim, acho que pode ter sido, não sei, pode... Acho que... Porque toda cavalgada, toda... Sim, ó, eu lembro de tudo, tipo, tudo. Eu não esqueço as coisas. Tem crema do Bruce aqui e ele... Ah, gente, inclusive eu cortei a crema do Bruce, viu? Ele tá careca. Só a franja dele. Só a franja dele tá aqui. E o rabo, né? Sim. Próxima, da Ana Lu Fragali. O Bruce é muito assustado? Não. Não. Nem a pau, não. Ele é meio chato às vezes, só que é assustado, não. O Bruce é calminho de montar? Espero que vocês estão tendo um ótimo dia com o Bruce. Nós estamos, obrigada. Sim. Ele... Não é calmo. Ele tem fogo. Ele tem fogo. Mas, tipo, quando ele tá relaxado, assim, ele fica bem calmo. Tipo, encavalgada, a coisa, quando o sol tá red, ele fica andando tranquilo. Só que, tipo, quando ele tá num lugar com mais cavalo ou mais gente, ele fica bem fogoso. Que nem pra sair daqui, a gente monta todo mundo dela e todos os cavalos... Os cavalos ficam... Ai, meu Deus, eu não sei logo daqui. Mas, depois... E, tipo... E, mesmo sozinho, assim, nos cinco primeiros minutos, ele fica com bastante energia. Mas, aí, quando ele percebe que a gente tá fazendo coisa relaxada, ele relaxa, abaixa a cabeça e eu fico com a ré de assunto. Tipo, assim... Sua mãe tá te ligando. Oi, mãe. Da... Ah, aqui. Isabela Araújo. Se tivesse um cavalo ou égua, como seria o nome? Nós dois temos... Nós duas temos cavalos e ela tem uma égua também. Então, Bruce, Jambo, Jangada. E, tipo, eu não sei, e você? Mas, eu não gosto desse negócio. Ah, se eu tivesse um cavalo, o nome dele seria tal. Porque, tipo, eu tenho que olhar pro cavalo e ver, tipo, o que combina com ele. Então, sei lá. Não sei se você sabe. É a pergunta da Aline. Faz um vídeo atualizado dos cavalos do sítio. Talvez eu faça. É que muda toda hora, porque aqui é uma área de reprodução. Então, toda hora tá saindo e entrando o cavalo, tá nascendo o potro. Então, fica complicado. Vai no Insta do Aras, porque sempre tá lá. É, sempre tem a égua nova pro outro novo lá. Eu vou colocar na descrição também. Como foi a sua reação e a do Bruce ao se verem? Pergunta da Gi. O Bruce ficou meio com receio. É, porque ele ficou um ano inteiro sem contato, mano. É, praticamente isso. Então, tipo, a Laura tava me contando que quando eles passavam perto do piquete, o Bruce já, tipo, descia. Já saía correndo. Então, quando eu entrei no piquete, ele não reconheceu. Só que aí, depois, quando eu comecei a chamar ele e dei um horse crack, ele me reconheceu. E até começou a me dar beijinho, que é um truque que eu ensinei pra ele, tipo, muito tempo atrás. E eu fiquei impressionada que ele lembrava. Ele não lembra como dar a mão só, mas tudo bem. Pergunta da Leonor. Ou do Leonor, não sei. O Bruce gosta de dressagem? Não sei, eu nunca fiz com ele. E não planejo fazer, porque eu não gostei. Eu não gosto de dressagem. Mais uma, da mesma pessoa. O que o Bruce mais gosta de fazer? Ficar no piquete comendo o dia inteiro. Sim. Com o jambo. Sim. Pergunta da Giovanna. Vocês já nasceram em contato com o mundo dos cavalos, ou isso foi com o tempo? Eu já nasci. Eu praticamente vivi numa... Eu morei meus três meses... Meus primeiros três meses numa fazenda. Então... Eu não. Eu nasci numa família que, tipo, é bem de São Paulo. Eles moram bem rato da cidade, sabe? Aí... Só que daí, quando eu comecei a vir aqui, foi bem desde cedo mesmo que eu comecei a vir por aqui. Então, eu fui me acostumando também. Eu meio que cresci aqui, mas, tipo, a maior parte da minha vida foi em São Paulo mesmo. Pergunta da Mari Azevedo. Quando vocês duas se conheceram? Então, a gente sempre se conheceu, por causa da família e tudo. Só que a gente virou amiga em 2015, acho. Que foi quando a gente começou a montar junto. Pergunta da Sofia. Com qual idade você ganhou o Bruce? Eu tinha... Um dia. Foi em 2016. Foi no começo de 2016. Então, acho que eu tinha um... Eu não sei. Eu sou ruim com números. Tio mais. Sim. O que querem seguir de carreira, trabalho? Já respondemos. Pergunta da Ana. Tem algum filho do Ilustre JB no sítio? Meu cavalo é filho dele. Do Ilustre, não. Mas tem um filho... Todos... Tipo, a gente cria cavalo JB aqui, da linhagem JB. Então, pode ser que tenha algum cavalo que é irmão ou, tipo, sei lá... Primo, sobrinho. Não é difícil ter. Mas filho direto não tem, não. Pergunta da Clara. Qual mistura de raças vocês gostariam de fazer? Ah, eu não tenho isso. Se eu... Sei lá. Eu prefiro mais quando, sabe, eu tenho... O conjunto, sabe? Eu com o cavalo. Não me importa se for um... Ai... Eu também. Uma larga ou... Um quadrilha ou sei lá. Um gitano. Eu... Se o cavalo for comigo, eu... Vou dar amor e carinho. É, eu sou igual a ela. Só que uma mistura que eu amo que, tipo... Eu não vi um cavalo ruim dessa mistura é mangolino. Que é manga larga com campolina. Sou apaixonada. Essa. Maravilhosa. As pessoas mais odeiam no mundo do hipismo. Pessoas chatas que acham que são melhores que vocês só porque elas saltam mais alto. Sim, sim. É. É um saco. Gente, o que se acha? É. E, tipo... Não... Sabe? Não tem aquele contato. Ai, que susto. A Bel correndo ali. Não tem aquele contato. É. Gente que só faz hipismo, tipo, por status. Só faz... Olha, eu tenho um cavalo. Pula aí. Não sei o que. É, tipo, chega na hipica, monta o cavalo, desce e vai embora. Sim. Tipo, não faz mais nada com o cavalo. Isso eu acho muito... Ótimo. Ignorância. Também. Pergunta da Joana. Vai parar de fazer vídeos? Parar de fazer vídeos eu provavelmente nunca vou. Eu só dei uma diminuída agora porque, obviamente, eu não tô vindo pro sítio. Então, tipo, não tem como... Eu não tava vindo pro sítio. Então, não tem como eu gravar muito. Mas eu tento gravar sempre que dá. Só que é o que eu falo. Não é uma prioridade na minha vida. É só uma diversão que eu tenho. Então, se eu tiver que fazer alguma outra coisa, eu vou fazer essa coisa antes de gravar o vídeo. Entendeu? Mas, Ju, já tiveram ou tem algum cavalo que vocês tiveram medo de montar? Exemplo. Porque ele já derrubou alguém. Medo, medo, não. Mas receio. Exatamente o que eu ia falar. Tipo, algum cavalo que falavam, nossa, ele é muito bravo. Ele já derrubou tal pessoa. E você sabia que essa pessoa montava bem. E eu fiquei, tipo, shit. É. Eu acho que o que eu mais tenho receio aqui, não sei. Mas eu tenho receio. Eu sou uma pessoa muito receiosa pra cavalo. Eu tenho receio às vezes com a minha égua. Então, tipo... É. É complicado. Porque esse negócio de cavalo, eles são muito imprevisíveis. Sim, são seres vivos. Então, vai ser a escolha dele se você vai cair ou não. Tá ligado? Então, você sempre tem que ter aquele receio. Porque pode acontecer a qualquer hora. Sim. Só que, tipo... Medo, medo de eu falar... Não, eu não vou montar nesse cavalo porque ele é bravo. Eu nunca tive isso, não. Tipo, se você me mostrar qual é o cavalo, colocar na minha frente e falar pra eu montar, eu vou montar. Porque eu vou ter o medo. Só que, tipo, eu vou subir porque... Sim. Eu sou... Só que não vai fazer a mesma coisa que, sei lá, eu tenho a confiança com o Jean e ela com o Bruce. Só vai montar como... Deve se montar o cavalo que a primeira vez você sobe. É, sim. É... Pergunta da... Do Truvão e Tchuka. Acho que são os nomes dos cavalos. Trocaria o Bruce por algum outro cavalo no mundo? Não. Nunca. Compraria algum outro pra ter junto com ele, mas trocaria nunca. É... Pergunta da Maya de Puppy, que deve ser um cachorro. Você vai pintar o cabelo do Bruce de novo? Não, porque eu cortei. Mas eu vou pintar a franja dele de rosa de novo. Porque fica muito lindo. A gente tava tentando achar tinta, mas aqui em Socorro não tem tinta. É complicado, é. Tanto que minha mãe ia comprar tinta guache. É, então... Mas eu acho que não vai estar certo. Também não. Pergunta da Lari. Você pensa em ficar com o Bruce pra sempre? Pra sempre não dá, mas até o dia que ele morrer, sim. A gente queria, lógico. É, pra sempre é o sonho, né? Pergunta da Eduarda. Qual o seu maior sonho? Maior sonho? Ah, eu não sei. Nem eu. Tipo, tem muita coisa que eu gostaria de fazer na vida. Sim. Mas, tipo, um sonho, um sonho assim, uma coisa que eu acordo de manhã e penso, nossa, eu quero fazer isso. Acho que eu não tenho. Por enquanto, eu acho que... Por enquanto, eu tô bem. É. Tô bem. Tenho meu cavalinho. Tô indo bem na escola. Tudo ótimo. Eu não. Eu não tô indo bem na escola, mas... Pergunta do Matheus. Seu Aras é o Serra do Moken? Não é meu, é do meu tio, barra vô dela. Mas sim, é o Aras Serra do Moken. Tem Instagram, tudo. Eu já falei, vou deixar aí na descrição. Pergunta do Matheus. Mais uma do Matheus. Vai continuar trabalhando com o M&M? Que é Mangalaga Machador, pra quem não sabe. Se eu pretendo. Sim, é a minha raça favorita, tipo, da vida. Então, eu quero muito continuar trabalhando com o M&M, tipo, minha vida inteira, de quem sabe, sei lá, criar Mangalaga, alguma coisa assim no futuro. Mas, sim, eu nunca vou perder o contato com o Mangalaga, porque é, assim, minha raça favorita. Você vai? Pode falar. A lógica, é a minha raça favorita. É, porque, nossa, tá muito na nossa família essa raça, então... Sim. Crescemos com o Mangalaga. Sim. Crescemos escutando o Mangalaga. É. Isso. Mas também a gente não desvaloriza os outros cavalos. Exatamente, não. A gente gosta de todas as outras ratas, mas pra gente, Mangalaga é... Aqui é, Mangalaga Machador, JP. Última pergunta, da Isis. Quando você conheceu o Bruce, ele já era manso com você ou ele era difícil de se lidar? Na verdade, ele era mais manso do que ele é hoje. Porque quando... Obrigada. Quando eu, tipo, eu ganhei ele, ele tava com um cara que tratava ele como qualquer outro cavalo de cela que tratam aqui, sabe? Tipo, só pegava, selava, saia pra um passeio, selava e soltava. Mas aí, tipo, quando eu ganhei ele, eu comecei a fazer mais coisas com ele, ele começou a ter mais contato comigo. Aí, ele percebeu que eu não seria, tipo, bruta com ele, que eu não puxo na rede, eu não bato nele, não faço nada. Então, ele sabe que se ele fazer qualquer merda comigo, eu não vou fazer nada com ele. Eu vou, no máximo, ficar brava, mas eu não vou bater nele, nem ser agressiva com ele, que provavelmente foram no passado. Então, tipo, ele tá mais atrevido, sabe? Sim. Então, é complicado. Mas eu gosto, porque significa que ele tá feliz e ele, tipo, confia que eu não vou fazer nada com ele. Então, isso é bom. Né, Fih? Fala tchau pra eles. Fala. Tchau, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, compartilhem, favoritem, inscrevam-se no canal se ainda não é inscrito, comenta aí se você gostou do vídeo e até a próxima. Tchau.